Boa. Tem alguém fora, eu acho. Lantando lá. Lantando lá, cara. Lantando lá, cara. Boa! Tá vã, tá vã. Ruxa aqui, ruxa aqui. Meu Deus, não entrava não, velho. Obrigado. Mais um, acho, moleque. Mais um, moleque. Tá lá, tá lá, galera. Os dois, os dois plex. Uma bala, Felipe. Olha esse cara. Olha esse cara. Tá bem que o pai é muito bom. Tá bem que o pai é muito bom. CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de várias facas BUTTERFLY. Simplesmente, a faca mais interessante do jogo. Eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom BUTTERFLY, link do site e do formulário na descrição. Dashskins.com.br Dashskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins CSGO. O Rio tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Dashskins.com.br 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 Mano, eu não sei hoje porque faz tempo que eu não acompanho, mas... Até alguns meses atrás, o TOGS, ele era diferenciado, tá ligado? Não estou falando das plays. Isso todo mundo sabe que ele é um tanto quanto diferente. Eu estou falando que ele jogava com luva, mas sem faca. Muitas vezes sem skin nenhuma. Mas eu vi muito ele jogando com luva, porém com a faca padrão do jogo, tá ligado? Eu acho que ele usava uma Cobalt Skulls, se eu não estou enganado. Enfim. E esses dias eu estava lembrando disso. E aí eu lembrei também de um vídeo que eu postei. Eu acho que já faz um ano que eu postei esse vídeo. Fazem 11 meses. Esse vídeo aqui, ó. Você não precisa mais de uma faca no CSGO. Entenda. Nesse vídeo aqui, guys, basicamente eu estava contrariando a opinião de um youtuber gringo, o Orhan Pixel, onde basicamente ele dizia que você realmente não precisava de uma faca, que você precisava de uma luva, porque a luva sempre estaria ali aparecendo na sua tela. Segurando uma globa, a luva estaria aparecendo. Segurando uma faca, a luva estaria aparecendo. E aí, mano, eu tipo, não concordo com isso, tá ligado? Já não concordava nessa época, não é à toa que eu postei o vídeo. Onde eu disse que, mano, ok, a luva sempre está na sua tela. Mas a faca sempre está com você. Então você puxa a hora que quiser. Embora existam várias skins diferentes para a luva, no final, só muda a ilustração. A animação da mão nunca vai mudar por conta da luva. Então, a animação da sua mão na hora de sacar uma arma ou algo do tipo, sempre será a mesma independente da luva. Já com as facas, é diferente. Cada faca tem sua animação, sua animação de saco, sua animação de inspecionar. Algumas facas possuem duas ou mais e animações secretas, enfim. Mas, hoje eu decidi experimentar isso daí. Joguei com luva e sem faca. Na verdade, com as facas padrões do jogo. Será que esse é o segredo do TOGS? Será que eu mudo minha opinião depois disso? Vamos jogar, vamos ver. No final, eu dou minha opinião. Ué, esse é o melhor amigo do mapa que você gosta. É esse aí. Dois do escuro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, paletes. Boa. Tá lá, tá lá no fundo já. Vou plantar pra liga. Ó, costa, liga, costa, liga, guys. Eita! Meu Deus, que timão, galera. Esse é um tareco. Pula, galerinha. Beleza. Ah, não. Olha, eles vão puxar, dá pra ver que eles jogam um... jogam um lançadinho. Calma aí, polex. Consegui segurar? Batei um polex. Esse cara vai tá por aí, tá, mano? Por esses lados, fio. Ele pode estar na direita ou na esquerda, fio. Quer bang? Pode ir mandar. Como é que é? Tá escuro, escuro. O chão aqui, o chão aqui. Meu Deus. Me trava não, velho. Fale, cara. Mais um polex. Mais um polex. Mais um polex. Tá lá, tá lá, galera. Quanto quanto... Os dois polex. Dois polex. Tá bem que o pai é muito bom, tá bem que o pai é muito beado. Vou marcar aqui, marca meio aí. Eles tão rushando, galera, eles tão rushando sempre em algum lugar, mano. Pode ter a nossa vida aqui de... Mano, no timing, né? Sou direito aí, Lucas. Pode ter a nossa vida aqui, né? Pode ter a nossa vida, pô. Tá me ouvindo, galera? Tá me ouvindo, galera? Tá me ouvindo? Calma aí, Lucas. Vamos assistir até o final. Traz a bomba aqui, Lucio. Traz a bomba aqui, Lucio. Espera aí, Lucas. Espera aí, Lucas. Posso dar, cara? Essa é uma otávia boa pra nós, pra brindar o chug aqui, ó. Tá me ouvindo, tá me ouvindo. Tá me ouvindo, piada. Tá me ouvindo, piada. Atrás da caixa. Não dura nada. Vem. Matou, matou. Vcp! Liga, 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 liga. Isso aí é louco, mano. É muito ruim. Um x1, baby. Um x1, um x1. Liga, 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 liga. Cuidado. É muito ódio, cara. É zica. Um x1, baby. Ele joga, pai. Ficou morto, mas tô vivo. Peguei, meu Deus. Vamos. Que linda, mãe. Que linda. Que linda. Que linda. Que linda. Que linda. Ah, linda. Ô, Dua Lipa. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou... Ai. Fiz o quê? 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 Pode estar mortado o combo, não? Não, não, não. Matado. Ah, tá. Calma aí, calma. Matou, matou. Tem um costa, tem um costa, tem um costa. CT, CT, CT. Tá, setei costa. Plantei. Tira a cara que eu tô morto. Vocês têm vida. O Kodex também tá morto. Você tem minha. Pode vir escuro? Não pode, então, né? Tô te beitando, mano. Meado rampa. Meado rampa. Rampa, rampa. Ok. Ok. Claro. Boa, Perri. Cláudia, vamos acabar com essa p**** logo. Tá mais fácil ganhar do que perder. Tô tendo. Ué, escolha boa posição, pai. Calma. Que isso? Nada B, tá, guys? Esse é pra meio A. Posso deixar aqui? Nada aqui. Que isso, Lucas? Tudo aí, tudo bem. Muito bom e bonito, cara. É, viado. Bom, Ian. Ai, 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 ai. Ian, aguenta mais. Ele tá aguentando. Ele tá muito bem. Eu quero ajudar o seu vídeo, ó. Fecha, fecha. Costa! Meu Deus, esse Costa aí veio pra fazer uma... Tá lá, tá lá. Boa. Muito... Trevo. Foi mal, foi mal. Eu pensei que o Felipe e eu fui junto. Esse é o cara, cara. É B, FUCH B, guys. FUCH B, FUCH B. E você vai segurar com o Lucas? F1CH B. F1CH B. É, eu sou muito bom. Mas cês são muito ruim, tá plantando os dois lá. Oh, o Felipe clica, ele tem kit. Boa. Morrei meio, dois meio, comei o liga. Comei o meio, comei o meio, comei o meio. Foi mal, família. Na liga, perrezinho? É meio, comeu, eu tinha comido meio. Mano, que que é isso, véi? O Plex, não quer ganhar não esses caras. O cara é um base. Oh, yeah. Já era. Que bosta, mano, é essa, véi. Não, não, vamo aí, vamo aí. Oh, yeah. Confio. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem que obter meio. Flushbang. Tem aqui, tem aqui. Quer abrir. Mais um ré, mi. Mi. Mais um, mais um ré, mais um. Esse que é. Eu vou dar no bicho. Ah, tem rampa. Oi? E aí é 3B, 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 3B. É escuro, não. Hum. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Ah, não fui, não. É que eu olho, tá, Pô? Eles vão pra B, eles vão pra B. Pelo meio? Aham. Tem Liga, Liga 1, Liga 1, Liga 1. Liga, Liga 1, Liga 1, velho. Ok lá, Lucas. Pode ir lá. Matei. Vou bagar uma base, Lucas. Manguei base. Tá escuro, Lucas. Tá escuro. Cuidado do coste, cuidado do coste. Não tem como, não tem como. Aqui, né, Polex. Polex, tem aqui? Não, esse cara tava ali. Muito lagado. O escuro 1. Eu dei tiro nele, ele tá escuro. Faz a gay rampa. Tem que ser, velho. Lucas, 2 escuro, 2 escuro. Banguei. Vai ser tech 9. Vai ser estourado escuro, estourado escuro. Tira a cara. Meio, Guys. Gais? Dois meio. Tudo escuro. Eu vou morrer. Vou morrer, Penny. Cruza comigo. Os dois escuro mesmo? Bora, bora. Vai ser smoke. Onde tem? Mais um lá. Vou chegar. Vou chegar no concorso. Vou chegar no concorso. Vou chegar no concorso. Pera aí. 3x1, Guys. 3x1, 3x1. Boa. Ô, bota um pro meio rápido. Não vai ser best round. O que isso foi? Tomou o HS aqui. Tomou o HS aqui. Foi ele. Bombe é deles? Bombe é deles? Não é ainda não, não é ainda não. Entrou, entrou aí, entrou aí. Meio, meio tech 9. Meio tech 9. Eu sou muito bom. Meio tech 9, família. Eu vou olhar a liga pra você, Felipe. Por hoje. Ó, eu aqui. Tô aqui, Guys. Tô aqui. Oi! Aqui o último, aqui o último. Aqui o último. Irmãos, não querem guardar de nós, mano. Tô aqui, pô. Tá vindo bem, mano. Caralho! Vou passar ele. Melhor passar ele. Pra direita. Ele vai pro lado. Passei L. Tem bombe. Pode ter banho. Tem bombe, Guys. Tem na salseira aí. Peguei o L. O bombe, quer dizer... Pode plantar, pode plantar, pode plantar. Se valorizar é gote, Val. Se valorizar é gote, Val. Eu não morro aqui, não. Pulou, pulou no mercado, pulou no mercado. Matei, confia, Guys. Nossa, tô sem skin de AK, mano. Tem ninja, Lucas. Paguei jungle. Falta uma molotovia. Cate fogo. Cate fogo, cate fogo. Abre. Nossa, o dano só pra entrar na tela. Cadê, Guys? Tarei, tarei. Tá jungle, clipe. Tarei, tarei, tarei. Tá jungle, clipe. Tarei, tarei, tarei. Tarei, tarei. Tarei, tarei, tarei. Dá pra ver na minha tela? Tá aí. Hã? Eu não vi, mano. O dano tava na sua frente. Mas eu não vi. Oh! Smoked. Não, 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 matei, matei um, vamos botar Calma aí, guys, eu peguei um retake Calma aí, calma aí Vem, 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 vem Tá pra esse último aí Nada meio, pode ser stack, é stack, guys, em algum lugar Meio L nada Opa Que fofo, mano, esse cara, velho Vamos morrer na house Paguei, paguei, paguei Vai, pega Confia, mira CT Galera, bem a minha, galera Pode entrar nesse esquerda aí É errado, Rian, nossa L, thank you Super Vai, eu entrei, entrei, Azu Pode ter areia Nossa, que mentira, Lucas Vou trovi a areia Tem jungle Tem jungle Dois jungle Ah, tá bom Ah, mano Vou meio Valeu, bora, bora, atuar, galera Toar também Me enterrou aqui Tira a cara Opa Tem in forest, eu acho Lantando up, lantando up 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 Boa Acabou, acabou Pega faca Pega faca Leitura de jogo Do pai Esqueça Passa a pa Sanduixos Vou smocar lá Não fica de lado pro palácio Pulou bombe Batei Tô indo águia Cuidado parte da janela Cabe-cinha, mano Sanduíche 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 Caralho Janelão Pode ter caído ali Vem que você foda Trinkit Vai Deu, 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 deu Deu, 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 deu Deu, 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 deu Deu, 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 deu Tô nervoso Vocês tão nervoso O rock de cima desse aqui O cara entregou pra c... Qualquer coisa bang é Tetris, tá, Alex? Tchau Mano, eles tão aqui na boca do palácio Tenho certeza Não escutei nada Mas é um pressentimento Tem flash? Não Eles tão voltando lá, voltando lá Esse cego, mano O palácio tá muito cego, viado Sombra, sombra ali Sombra Tá gravado em você esse pau, velho Tá de AW Boa Vou smocar Vou smocar Vou smocar Ah, smokei errado Merda Tá, fiz uma onda aí, pelo menos Estou lendo, hein Tem meio forte Tem meio forte Tem meio forte Banguei um... Vou bangar meio, tá? Meu, 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 meu ainda, filha Cadê? Abre caverna aí de cima Vou bangar pra você Tomei... Tomei... Sai Caraca, Lucas Que que é isso? Matou... Onde? Ganhamos Boa time Tomei... Olha esse filha da... Do bangabou Ah, ó, ó... Abre nele, Felipe Abre nele, sem medo O que o Felipe fez aí Se perder pode trocar na conta dele, velho Eu pensei que ele tava perto Boa Boa Eu não tenho experiência Então eu já joguei só de luva e sem faca Com faca e sem luva Eu já fiz de tudo E tem muita gente que tá guardando grana pra comprar a primeira skin A primeira skin cara E, mano, às vezes vê um vídeo desse e compra lá só luva e não compra faca E, mano, essa pessoa com certeza vai se arrepender porque é a minha opinião Mantém a mesma Tenha uma faca, não tenha luva Luva da hora São caras demais, tá ligado? Você não tem a opção de pegar uma luva mais barata por conta de uma animação diferente Já faca você pode fazer isso Você, pô, gosto muito de butterfly, que butterfly é zica Mas, pô, você pode não pegar uma doper, uma tiger tooth, que são muito caras Você pode pegar uma blue steel, que é bem mais barata Ou uma outra faca que é muito mais barata e você gostar da animação Então, assim, confia no pai Faca Antes da luva Se puder luva e faca é legal também Mas se tiver que escolher uma só, vai na faca Se inscreva no canal Me segue lá no Instagram E no Twitter ArrobaCachorro1337 Lembrando que aqui no YouTube eu posto dois vídeos todos os dias Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias às 14h e 19h Para no primeiro vídeo É isso aí, mano Eu e o Rio vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Pechão1337 Fá